E é exatamente isso, de fato haverá uma troca de comando aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar e para falar um pouco mais sobre esse assunto, ao meu lado o nosso Tenente Coronel Davi Pines Bom, Coronel, de fato haverá essa troca de comando, o senhor passará a atender a Regional de Rio Verde, é isso? É, nós recebemos a notícia ontem, vamos passar o comando na sexta-feira, 15 horas Então eu convido aí a comunidade, os amigos, para que possam prestigiar a passagem de comando aqui na sede do Batalhão aqui no centro de Jatai, aqui na antiga rodoviária 15 horas vai estar aqui o Coronel Dragaus, que é o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar ele vem de Goiânia para presidir a passagem, juntamente com o Coronel Otaviano, que é o nosso comandante regional Quem é esse novo comandante? O que o senhor pode adiantar sobre ele, Coronel? É o Major Hielner, tem mais de 20 anos de incorporação, ele tem um pai, é um coronel da reserva tem feito um bom trabalho em Goiânia, foi convidado pelo comandante-geral para comandar o 15º e ele vem para cá agora com essa missão de dar continuidade ao nosso trabalho e torcemos muito por ele, que eu o conheço há muito tempo, desde a sua inclusão na corporação eu tenho certeza que ele vai fazer um brilhante trabalho à frente do 15º Batalhão Isso, qual a expectativa de mudança, como o senhor recebeu essa notícia e qual a justificativa sobre essa troca de comando? Não, toca uma troca técnica, um momento em que houve essa decisão por parte do escalão superior da Polícia Militar nós temos que acatar, nós somos soldados, soldados têm que cumprir ordem fomos indicados já para Rio Verde, no subcomando regional daquela região nós esperamos apresentar lá na segunda-feira, terça-feira no máximo e esperar aí, nós também já protocolamos nossa reserva no dia 10 de novembro do passado fizemos aí um requerimento de reserva remunerada, montamos todo o processo está tramitando, já está na PGE do Estado, na Procuradoria Geral do Estado e estou indo para a reserva com o sentimento de dever cumprido procuramos fazer o melhor, às vezes tivemos sucesso, outras vezes não participamos aí da criação, do processo de criação do CPMG, Nestório Ribeiro a própria construção, dessa sede que nós estamos aqui participei da construção dela em 96 até na sua inauguração em 98 e além disso, participamos também do processo da criação da CPE o vídeo monitoramento foi implantado, uma parceria do município, do Estado, da União conseguimos mudar o trânsito, o trânsito hoje tem um pátio próprio a Ciretran faz toda a liberação, todo o controle do pátio então era uma atribuição nossa que não era uma missão constitucional da PM então ela foi passada no nosso comando e outras situações fizemos rede de apoio à segurança, fizemos vários RAS aqui na cidade comemoramos os 15 anos do batalhão em 2013 vários eventos aconteceram, exposição do shopping homenagem aos ex-comandantes do antigo GOES, GPT, CPT, agora CPE fizemos um grande evento no final do ano lá que coroou todos os eventos 15 anos do batalhão, da elevação do batalhão então é toda uma história vivida aqui, a família toda casei aqui, formei em direito em Jataí enfim, tem duas filhas jataiense então tudo isso aí foi algo positivo é lógico que nada é perfeito, nada é 100% mas procuramos fazer o melhor dentro daquilo que foi dentro da atribuição de um comandante de um batalhão foram mais de 5 anos de muito trabalho no comando aqui da Polícia Militar e quais são as expectativas de trabalho a partir dessa mudança? não, agora é esperar, trabalhar é esperar a publicação no diário oficial da reserva e contar com o apoio eu estou recebendo muitas ligações muitas mensagens via rede social e eu fico feliz por esse reconhecimento e poder, como eu disse poder ir para casa, poder descansar e ter a sensação, na consciência do dever cumprido ok, Tenente Coronel David Pires obrigado pela sua participação então é isso haverá mesmo a troca de comando aqui na Polícia Militar agora na próxima sexta-feira às 15 horas aqui no batalhão da Polícia Militar de Jataí agora na próxima sexta-feira